e essa é a nova temporada da casa do casal furacão e vocês escrito me escolheram como capitã dessa vez muito obrigado pessoal e eu escolhi esse lugar aqui gente estamos em uma fazenda como a gente vive na vida agitada de gravar de dia de noite e trabalhar na cidade uma loucura eu escolhi um lugar mais calmo para todos nós passar é você me surpreendeu porque o local que você trouxe a gente aqui e vamos ficar aqui um tempinho tá uma temporada a gente pode ir embora mas vamos voltar eu quero ver eu quero conhecer então agora a gente vai fazer o tour pela toda a nossa fazenda igual eu falei tem o lado esquerdo e tem o lado direito então essa fazenda aqui é muito grande e aqui é o rancho da fazenda onde a gente vai dormir tá eu não vi piscina quem falou que tinha piscina em qual momento eu falei que tinha piscina não vai pegar uma casa em piscina não tem como aqui é piscina tem chuveiro pelo menos eu peguei esse lugar pensando em um monte de coisas que dá pra gente fazer de vídeo aqui olha isso gente é enorme esse lugar então antes de tudo se inscreve no canal deixa muito 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 like e bora conhecer a nossa nova casa primeiro vamos fazer um tour aqui aqui por volta ó o que vocês estão achando vai falando a casa de madeira né é um lanche né de madeira simples não seja por isso né mas aqui tem uma capela gente olha aí ó aqui ó a piscina aqui ó o lugar já tá aberto aqui as vezes acesa porque o rapaz já veio para deixar as coisas meio organizado ele ia fazer piscina mesmo hein Bia mas não vai fazer olha aí gente tem uma capela eu sempre quis ter uma capela no quintal de casa e olha que coisa linda aqui cara que top velho oi 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 que que bom Marcio estão vendo tem bastante pé de fruto aqui né é que nem oi que fala pé de pau mas é assim você vai dar lugar fala tem bastante pé de pau tem aqui fruto ali fruto ó quem tiver pensando em um chelinho aqui ó o pai aqui ó ó aqui tem uma área aonde a gente pode fazer o nosso primeiro churrasco nossa tem churrasqueira hein sim aí aí agora pelo menos senão nós ia fazer o que catar uns gravetas aí para fazer um fuga aí ó tem um tanque dá para lavar louça aqui também ó a ueto lava aí para deixar ela tem um banheiro lá o banheiro ah ah maluca vem que vai acordar a noiva do banheiro Nossa é um vitório olha lá onde que é o banheiro vocês querem vocês querem entrar agora né então vem então e os pezinhos para entrar tá nossa a televisão tá ligada porque o rapaz falou que não liga muito eles iam deixar ligado para ver se funcionava a cabeça funcionava é porque ninguém fica aqui de longe né ninguém fica aqui nesse lugar a televisão fica muito tempo desligado é pelo jeito é uma cozinha tem uma geladeira ó tem pinga aí meu rapaz tem pinga micro-ondas fogãozito ó um sofá ó tem vários sofás o Henrique conhece o mesmo sofá ah eu não leio quase nada ó ó ó tem modem de internet aí ó também se não tivesse será que funciona porque meu celular não pegou torre aqui não não pega a torre aqui do celular ah eu também se você não pegou vai pegar muito não tem torre aqui não aí você matou nós hein e vai ser que nem internet de coisa não não tem torre que é grande hein vamos começar por aqui ó tem um corredor nossa tem um achei uma passagem secreta ó aqui é um banheiro que tamanho de banheiro dá para um dormir aqui ó corredor no banheiro ó caraca é grande hein ó tem um lorenzete aqui ó tem o que lorenzete que que é isso então chuveiro se tem a piscina tem um chuveiro para se refrescar em ah nada mal também se não tiver é mais deserto vem aqui vai faltar aqui tem um quarto ó aqui dá para ser o nosso quarto que já tem até a caminha do Cauê ó não tem o que o que o que o que entra na janela para dentro por isso que trouxemos o ventilador vamos ver a nossa vista aqui Tiago que linda nossa um monte de pé de pau um monte de pé de pau rapaz 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 você que tá com uma cara de ser assombado eu acho que desde janeiro não vem ninguém aqui olha aí tá vendo de 2022 né então nós é o primeiro janeiro 2022 ó tem um outro quarto né e aí ó é oi 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 e oi 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 e oi 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 olha não Nossa senhora Esse cara aqui é grande hein Caraca Caraca, e dá pra dormir é todo mundo aqui Pai, isso que tá parecendo uma casa de escoteiro Pai, esse cara vai dormir no banheiro mesmo Eu nada Eu não, nem vem, nem vem Nem vem Não Vocês planejaram isso aí, sem ele falar isso aí Só o pessoal acreditar né É mentira, não, nós tá falando a verdade Isso é verdade Cauê? É verdade? Que eu peguei do fedido? Aham Aí viu, viu, viu Toca aí Cauê, toca aí, toca aí Toca aí, é nóis Vocês gostaram gente? Vamos lá pra fora que aqui tá um pouquinho de cheiro forte né E o que que é isso aqui? Cobertas Isso aqui é de roupas de difuntos É cobertas Pra falar a verdade Eu lembrei quando eu ia pra creche essas caminhas assim ó Pra creche? É, era botar pra dormir a puço lá na creche Era? Dormir a puço? Pera O que que é a puço? Dormir em cima do puço Deve ser Deve ser A gente dormia Dormir a puço? É, é, é É que você não sabe Eu não, a puço não Nunca ouvi falar Nem sabia que ia existir essa palavra Mas repara Ó, aqui ó Eu acho que realmente ia construir uma piscina ali ó Vamos ali ver Se tem encaramento ou alguma coisa É uma piscina É uma piscina Ah, mas Um lugar desse era pra ter né Então Ou era um chiqueiro né Ou, ou, ou Você tinha que ter pegado uma piscininha né velho Ah, no mínimo né Piscina moda o mosquito da adendo Então É, viu? Faz tempo pessoal né O dono não vem aqui Ó Eu acho que realmente mesmo era pra ser uma piscina isso aqui Imagina que tem água Você não, hein Você não Vamos ver aquele banheiro lá Ô Thaís Eles vão usar aqueles banheiros lá É Eles não vão usar o mesmo banheiro que nós não Não A gente tá aí Vocês vão ficar dentro de casa e de noite a gente vai sair por lá fora Sim É Não, não tá Eu sou mulher Eu não vou usar o mesmo banheiro que vocês marmanjo usam e ficam mijando tudo fora assim É É Afosta, você não sabe em cima não, calma aí Calma aí Tem diarreia o tempo todo Calma aí Calma aí, tá vendo que eles são mentindo de mim? Não Tá vendo? Sim Mas é verdade Ah, ele ia construir mais alguma coisa, tá vendo? É, tem um quadrado ali ó Ah, um quadrado Mas esse banheiro é que eu usar? Não, não Será que é banheiro? Não sei lá, hein Mas vomitório, né Calma aí, vem aqui filho Nossa Olha a piazinha Olha o estado da piazinha já Esse daqui Esse daqui, camarada Não tem água Não tem água Olha aí, mano Nossa Esse daqui tem mais coisa Ah, é só uma dispensa, gente Uma dispensa pro banheiro Não, mas já é banheiro Ou, ou a ideia Olha que legal Olha a tranqueira, pessoal O que que a gente pode fazer? Uma casa na árvore Nós vamos ficar um tempo aqui, certo? Certo Qualquer coisa a gente compra uma piscina de lona e coloca aqui Se vocês fizerem tanta questão de piscina Ah, mas tem que ter, né? Agora eu quero mostrar pra vocês a segunda parte O lado direito, esquerdo? Mas eu não tô entendendo ainda o que que é esse outro lado aí O lado direito da fazenda, tá? Cês viu que nós já tava numa estrada Lá do esquerdo a gente veio pra casa e tem o lado direito, tá? Lado direito Então, eu acho que esse vídeo vai ficar muito grande Então eu vou fazer a segunda parte do tour na fazenda Eu tô achando que essa casa que ela mostrou pra nós Deve ser do segurança que mora por aqui Do caseiro Vai pra casa, rapaz Não, gente É onde não vai dormir É, mas aí não faz muito sentido Porque tem muito quarto ali Muita cama Se fosse do segurança ia ter só um Eu acho que é isso mesmo, Thiago Aqui é onde não vai dormir Vamos lá pra segunda parte Antes de vocês criarem coisinhas na cabeça de vocês Fica ligadinha no canal E bora pro próximo vídeo!